Parararararara Parararararara Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Fazer o pôr do sol e dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É o vento que passa e que leva Raio brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris de luz, aquarela, banda, coração Vamos ver o pôr do sol e dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Aí rapaziada, eu sou o Levi Lima Eu sou o Mano Góes Nós somos a banda Jamil e uma Noites Estamos aqui grudados no show mix Se liga aí Sem estela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Oh, you know Oh, you know Eu sou o Ben